Quem me dará um bom pro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução É só Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Obrigado de coração, valeu! Pô, se bater em mim, vai levá-la, pássaro! Pô, se bater em mim, vai levá-la, pássaro! Pô, se bater em mim, vai levá-la, pássaro! Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração